Gente, eu tenho aqui ó, esses produtos de cabelo, gente, é muito produto, tá? Tenho aqui ó, duas sacolas de produtos de cabelo, gente, comprei muito produto, tá? Eu ia louca, comprei vários produtos de cabelo. Oi, amores, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, o vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando as minhas comprinhas. Gente, eu dei a louca, tá? E eu comprei vários produtos de cabelo. Inclusive, ó, tô com eles aqui, gente. Olha só o tanto de produto que eu comprei, tá? Tá com duas sacolas aqui. Vocês sabem que eu tô sempre trazendo dicas novas pra vocês, sempre testando produtos novos. E eu gosto, né, de testar coisas novas no meu cabelo pra ver qual que dá mais certo. Então, gente, o vídeo eu vou mostrar pra vocês esses produtos. Vou deixando aqui na tela pra vocês o preço que eu paguei pra cada um desses produtos, tá bom? E é isso, gente. Não vai ser um vídeo de resenha, porque se eu for, né, resenhar todos esses produtos, a gente vai ficar aqui o dia todo. Então eu vou somente dar algumas dicas, mostrar os produtos que eu comprei. E depois, claro, eu vou trazer resenhas desses produtos. E vou testar, né, juntinha com vocês, tá bom? Antes de começarmos o vídeo, já deixem muito, muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscrevam aqui no canal, porque a gente tá quase chegando aos nossos 20 mil inscritos, gente. Eu tô muito ansiosa pra conseguir bater essa meta. E, claro, né, vou lá me seguir lá nas minhas redes sociais. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, amores, os primeiros produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês são esses dois queridinhos aqui, gente. Olha o tamanho disso aqui, tá? Esses cremes aqui, gente, são os cremes da Iamasterol, tá? Eu já falei desse aqui no canal, tá? E esse creme, gente, é maravilhoso, gente. Sério. Como eu já falei, eu já testei esse daqui, só que em um tamanho menor. E eu ainda não tinha testado esse daqui, que é de argã. Eu tô ansiosa pra testar. Eu encontrei, tá? Tava um preço super acessível. E, gente, vamos confessar, né? Que pra nós crespas e cacheadas, a gente tem muito cabelo. A gente tem que comprar, né, esses produtos grandes mesmo pra durar mais tempo, né? Esse daqui, amadas, é um gel de babosa, tá? Vocês sabem que eu amo babosa, gente. Babosa é o queridinho do meu cabelo. Esse gel aqui vocês podem usá-lo tanto pro The After ou também nas vossas finalizações, tá bom? Eu achei maravilhoso, tá? E olha só, gente, o tamanho disso aqui. Os próximos produtos que eu vou mostrar aqui, gente, são máscaras. E adivinhem de qual marca que eu comprei. Gente, vocês sabem que eu amo máscaras das caras, tá? Então eu olhei a louca e comprei várias máscaras, tá? Todas elas foram o mesmo preço, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês cada uma delas. E a primeira máscara, gente, que me chamou muita atenção foi essa daqui, tá? Essa máscara aqui, que é de Dona Scala. Outra máscara, meus amores, que eu tava louca pra testar é essa máscara aqui da Scala, de café verde, gente. Quando eu vi essa máscara, eu comprei logo, gente. Sério, porque já faz um bom tempinho que eu tava querendo testar essa máscara. Inclusive teve inscritas aqui no canal que me pediram pra testar essa máscara. Então logo, né, que eu dei de cara com essa máscara, eu fui logo comprando, tá? Comprei também, amada, essa máscara aqui, ó, hashtag mais cachos, tá bom? Para crespas e cacheadas, tá? Outra máscara, meus amores, que eu tava louca pra testar era essa máscara aqui, ó, de tangerina e gengibre, gente. Gente, sério, eu ouvi muito falar dessa máscara. Já tem um tempo que ela tá aí no mercado, né, no Brasil. Mas aqui no meu país, em Cabo Verde, gente, quando lança um produto aí no Brasil, pra chegar aqui, demora muito tempo, tá? Então já tinham lançado esse produto. Eu já tinha visto, né, na internet muitas meninas testando essa máscara. Fiquei louca pra testar. Eu procurei aqui na minha cidade e não tinha achado. Mas hoje, né, eu fui na loja e eu encontrei essa máscara. E essa máscara, meus amores, ela ajuda no crescimento capilar, tá? E a última máscara, amada, já estamos na quinta máscara, gente. Sério, foram muitas máscaras. Dessa vez, eu exagerei. Esse, queridinha aqui, gente, comprei esse pote aqui, ó, de Vino Potinho. É uma máscara indicada pra crianças, tá? Mas eu acho que se você quiser testar aí no seu cabelo, você pode testar também. Como vocês sabem, né, eu tenho uma filha de três aninhos. E eu decidi comprar pra testar no cabelo da minha filha, tá? Bom, gente, ó, a primeira sacola já se foi, tá? Então, agora vamos pra segunda sacola. E o que temos é esse kit aqui, gente. Esse kit aqui é um kit de shampoo e de condicionador, tá? É da marca Mega Grunet. Essa marca aqui, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca testei, tá? É uma marca, acho que é inglesa, gente. Acho que é sim, tá? Vou focar aqui pra vocês. Ó, essa marca aqui, tá, gente? É uma marca que eu nunca testei. Ficaram muito esse kit porque é um kit de shampoo e de condicionador que ajuda a combater a queda do cabelo, tá? Esse kit aqui ajuda a combater a queda do cabelo. Tem até aqui uma imagem, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem essa imagem dessa menina aqui, ó, que tá quase careca, gente. Olha só como ela tá aqui, ó, com o cabelo todo caído aqui nessa parte de frente. E aqui eles mostram, né, o antes e o depois, tá? Olha só o resultado. Eu recebo várias mensagens de meninas, né, dizendo que sofrem com queda de cabelo. Vocês podem aí comprar pra testar, tá bom? Eu vou trazer um vídeo aqui no canal testando eles, tá? Eu vou testar durante um tempo pra ver se realmente, né, funciona ou não, tá bom? E se vocês já testaram esse produto aqui, esse kit de shampoo e de condicionador, comenta aqui embaixo pra eu poder saber, tá bom? Minha amada, eu comprei esse kit aqui, ó, de shampoo, condicionador e creme de pentear, tá? Da Seda by Raíssa, gente. Já tem um bom tempinho que lançaram esse kit aí no mercado, mas como eu falei pra vocês, aqui demora muito pra chegar esses produtos aí no Brasil. Mas, gente, eu já tava louca pra testar porque é um kit que contém a babosa, né, como ingrediente principal, tá? Então, aguardem aí que eu vou gravar uma rotina completa usando somente esse kit aqui, tá bom? Comprei também, amadas, da marca Seda, tá? Esse shampoo aqui de bomba de nutrição, tá? Ele contém cacau e manteiga de carité na sua composição. Eu não achei, infelizmente, o condicionador. Esse daqui é o shampoo. Eu não encontrei o condicionador, mas eu comprei porque tava super baratinho. Outro produto que eu comprei, meus amores, foi esse queridinho aqui, tá? Gente, quem me conhece, quem me segue aqui no canal, sabe que eu amo, tá? Esse produto aqui pra finalizar o meu cabelo. No cabelo, gente, eu consigo uma mega definição quando eu uso esse produto aqui. Tem vários vídeos aqui no canal de finalização, onde eu já testei vários outros modelos desse gel aqui, dessa marca aqui, tá? Mas eu nunca tinha testado o gel Eco nessa cor azul, gente. Me chamou muita atenção porque eu amo a cor azul, tá? E eu decidi comprar pra testar esse daqui. Comprei esse creme aqui da Salon Line de vinagre de maçã. Ele é um creme pra reconstrução, tá? É um creme de pentear voltado pra etapa da reconstrução. E eu achei muito interessante, tá? Bom, gente, eu comprei também, ó. Deixa eu ver aqui. E eu comprei tônicos, gente, tônicos. Eu amo usar tônicos no meu cabelo, tá? Eu comprei um antiqueda e um fortalecedor pra crescimento capilar. Vocês sabem, né, que eu tô nessa saga de querer deixar o meu cabelo crescer. Então, eu comprei um antiqueda, que é esse daqui, ó. Esse daqui é antiqueda. E eu comprei esse outro aqui, que é pra crescimento. Eu comprei também, amada, esse óleo aqui, ó. Esse óleo aqui, gente, que eu ainda não testei, tá? Ele é assim, gente. É dessa marca aqui, ó. E ele é de alho, tá? Eu até abri pra cheirar, pra ver se tinha cheiro forte de alho. Mas ele não tem cheiro forte de alho, tá, gente? Temos também aqui, ó, essa maionese, gente. Mas esse daqui é um ativador de cachos e vocês podem usá-lo pra finalizar o cabelo na etapa da nutrição, bom? Outros produtinhos amados foram esses criadinhos aqui, ó. Eu comprei essa escova aqui. Essa escova aqui, meus amores, serve tanto pra desembarassar o seu cabelo, ou se você quiser, você pode usá-lo pra fazer pintagem, tá? E esse pente aqui, ó, que é um pente fino, ele tem esse cabo de, como eu ia dizer, de ferro, né? De metal. Ele tem esse cabo aqui, ó, firme, que serve quando você vai fazer um penteado, você pode usá-lo, tá? Então ele é assim, ó. E por último, meus amores, e não menos importante, gente, eu comprei essa tinta de cabelo aqui, gente, da Sala Online. E sim, meus amores, eu tô pensando em pintar o meu cabelo, tá, gente? Bom, amados, então esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Como vocês viram, né, gente, foram muitos produtos que eu comprei, gente. Eu dei a louca e comprei vários produtos pra testar aqui com vocês. O que eu mostrei aqui no canal e que vocês já testaram, comentem aqui embaixo que eu quero saber. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários também, que eu sempre respondo. Lembrando, né, meus amores, que eu vou trazer a resenha de cada um desses produtos aqui no canal pra vocês. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Tu não sai daqui se deixar meu gostei, se inscrever aqui no canal. E me siga lá no meu Instagram, porque se eu não tocar, eu tô lá interagindo com vocês. Lembrando que o link das minhas redes sociais vão estar aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? Vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês continuarem aqui pertinhos de mim. Então não sai daí e continua aqui maratonando os meus vídeos. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.